E solta a alegria, sanfoneiro! Se você diz que sonha um dia em ser feliz, fala sério, fala sério! Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia, contra tempestade em corpo d'água, dança no chute da alegria. Simbora! Alegria! Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou, eu vou mudar Ser aquilo que eu sempre disse Se acaso você diz Que o sonho de encerrar e esquecer Fala sério, pra que chorar sua mágoa, simbó? Pra que chorar sua mágoa Se a dor tem agonia Quando a tempestade encontra água Beleza! Desce o short da alegria Tá bonito demais! Alegria geral, simbó! Bonito demais! Tchau, 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 tchau!